Opa, vou me declarar que você me fascina Com este jeito meio e olhar de menina A suar a beleza me faz delirar Quanto a mais eu a vejo mais bela está Moça como eu gostaria ter sua idade Compartilhar com você a felicidade Infelizmente o tempo foi meu inimigo Mas eu me sinto feliz em ser seu amigo A diferença da idade que nos complica Você com 18 anos e eu com 30 Infelizmente o tempo foi meu inimigo Mas eu me sinto feliz em ser seu amigo Infelizmente o tempo foi meu inimigo Mas eu me sinto feliz em ser seu amigo Infelizmente o tempo foi meu inimigo Inscreva-se